Pra muitos um mito, mas creio porque sinto meu herói está vivo Desde o princípio, presente atuante e imbatível Cabuloso, amante do impossível Nem aí pro perigo, por nós correr o risco Você chapou, quem é esse bico? Que papo esquisito Pode falar, pensar o que quiser Meu herói me deu vida e me pôs de pé Não é cirurgião, mas me deu um coração Advogado que me livrou da prisão Momento de terror, maluco, louco atrás de mim Dedo no gatilho, queria ver meu fim Gritei socorro na hora do vamo ver Ninguém me acudiu, lembrei de você O nóia do nada, tropeçou, caiu Ninguém te viu, ó Mas sei que agiu, herói igual ao meu não tem Sempre a favor do bem, ele é a esperança do refém Tá pra nós, admiro tua missão Libertação pros humildes de coração O mundo tá cheio de treta, sangue e vício Arma, boca, falsidade e presídio Meu herói falou e ele não é omisso Um dia volta pra acabar com tudo isso Meu herói é o senhor O senhor, o senhor A ele toda honra e todo louvor O senhor, o senhor Meu herói é o senhor O senhor, o senhor, o senhor A ele toda honra e todo louvor O senhor, o senhor Meu herói não é manchete na capa da revista Não mete marra, não paga de artista Não dá ibope quando é lembrado na TV Não pode te salvar se você tem que ver pra crer Meu herói, vou refugio em minha fortaleza Socorro bem presente na minha fraqueza A luz do mundo, o princípio, o meio e o fim O único que deu a vida por mim Meu herói é fiel, não se vendeu por din-din Desprezou a glória por amor a mim Presente neste globo de ponta a ponta Carro, jóia, dinheiro não compra Tira o bebum da lama, liberta quem clama Solução pra quem tá em coma Ele veio pros doente, veio pros fracos Soldado missionário, guerreiro nato Não tem ponto fraco que nem Superman É o terror pro mal, representa o bem Deu a vida pelo povo e muito mais Ele sofreu o castigo que nos traz a paz Foi desprezado e dele não fizeram caso Por um infrator vagabundo foi trocado Sabe o que é dor, o que é ser oprimido Ele sofreu a morte que nos mantém vivo Meu herói é o Senhor O Senhor, o Senhor A ele toda honra e todo louvor O Senhor, o Senhor Meu herói é o Senhor O Senhor, o Senhor A ele toda honra e todo louvor O Senhor, o Senhor Meu herói foi jogado, rasgado, buspido, humilhado Desacreditado, foi morto, assassinado Três dias se passaram, eis o resultado Meu herói voltou dos mortos, ressuscitado Trazendo consigo as chaves do céu e do inferno Trazendo consigo a espada do juízo eterno Rege o universo com seu braço forte Criador de toda a vida, está acima da morte No princípio era o verbo presente com Deus O verbo era Deus, e ele estava com Deus Porque dele, pra ele, por ele, tudo foi feito Não tem mancha ou defeito Meu herói é perfeito A sua palavra é poder E o seu sangue é vida Em seus olhos de fogo eu encontro a justiça Meu herói não usa máscara E nem fantasia Nem troca de identidade quando cai a luz do dia Meu herói Traz liberdade, aquele que está na prisão Meu herói Pega o cego e dá a ele a visão Meu herói Humilha o diabo, joga ele no chão Meu herói na sua vida faz a transformação A sua voz Ressoa como um trovão O mundo chacoalha ao toque de suas mãos O universo se ilumina num sorriso seu E tudo que tem vida, adora esse Deus Eu amo meu herói com toda a força que há em mim Pois não existe no mundo outro herói assim Que me viu nas trevas, me indicou a luz O nome do meu herói É Jesus